Moran, um cara, um cliente que chega para você e fala que quer uma estratégia de investimentos para ter um retorno acima de mercado, um retorno esperado. Como que você entende hoje que é uma estratégia que faz sentido para o cara lá do outro lado se posicionar? Cara, eu acho que depende totalmente do que ele está querendo fazer. Depende absolutamente. Eu vou vestir aqui o meu chapéu, quando eu entrei, eu entrei para ser assessor de investimentos. E eu fazia exatamente isso. Hoje, no research, eu não faço exatamente isso. Eu estou ajudando o assessor de investimento a fazer isso, na verdade. Estou dando as ferramentas e o material para ele, para ele poder falar isso com o cliente. Aliás, o trabalho do assessor de investimentos é um negócio que eu fiz durante algum tempo. Foi de longe o trabalho mais difícil que eu fiz. Eu tenho enorme respeito para o que eles fazem. É difícil para cacete. E essa conversa que você está falando, eu quase falei um palavrão aqui, que é muito difícil. Não é, tipo assim, é um negócio, você tem um bom assessor de investimento, é um negócio para você guardar no bolso do colete, porque realmente é uma profissão... Eu tenho profunda admiração por esses caras. A primeira coisa que eu vou te perguntar é, você está tranquilo? Tipo assim, se você ficar... Que é, no final das contas, todo mundo busca a felicidade. Felicidade é um negócio de momento. A questão é a seguinte, você vai ficar doente, vai ficar seis meses sem trabalhar. Você consegue? Isso aí é o que é importante. Você consegue, você tem essa capacidade, você está preparado para isso, é a primeira coisa que você tem que fazer. Entendeu? É essa satisfação de você saber, ter essa tranquilidade de falar assim, putz, vai... Coisas ruins acontecerão na vida. Por isso que chama vida. Shit happens, né? Não, exatamente. Acontecerão. Coisas que a gente não deseja para ninguém, elas acontecerão. Você está preparado para elas? É a primeira coisa que você tem que fazer. E daí a gente vai combinar e vai começar a conversar. O que você quer fazer? Qual é o seu estilo de vida que você pretende? E daí a gente vai falar, beleza, você consegue, como é que a gente consegue que você atinge esse estilo de vida em um determinado prazo que você acha que é o satisfatório. E daí a gente vai fazer. As pessoas têm... E você falou uma frase que é importante. Não, eu quero um retorno acima do mercado e tal. Às vezes você tem que provocar o cara e falar, cara, se eu te der... A coisa mais importante que tem é a sua consistência. Não tem nada mais poderoso no mundo do que o poder do juro composto. Se você ganha um retorno de mercado por um período longo de tempo, você vai atingir o que você quer. Você vai atingir com certeza. Agora, se você fica tentando dar tacada, acertar a porrada... Dei trade. É, exato. Cara, não vai acontecer. Não é assim que funciona. As coisas não funcionam desse jeito. Então, você tem que ser consistente. Quanto tempo você tem até a gente atingir esse estilo de vida que você quer e você está disposto a ter essa consistência. E sabendo que, enfim, eu não estou falando com robô. O cara não é um... Ninguém é racional. As pessoas têm que ser razoáveis. Não adianta eu te falar assim... Porra, cara, você não vai tomar nenhum cafezinho pelos próximos 20 anos. Você vai ser milionário. Cara, não quero. Eu quero tomar meu cafezinho. Ninguém é perfeitamente racional. Mas eu vou falar para ele o seguinte. Cara, em vez de eu te dar... Em vez de eu te dar 2% a mais por mês... Putz, quanto te dói se você economizar, se você fizer um aporte mensal 2% maior? O que é mais fácil? O que é mais consistente? O que está mais no seu controle? Entendeu? E daí a gente vai traçar o plano. Mas tem que ser um plano que... As ferramentas são triviais. As ferramentas não são difíceis. Os produtos financeiros que eu vou incluir ali... Tem pessoas como eu lá na IKEA que vão estar fornecendo processos. Associação de investimentos. E ele vai usar esses produtos financeiros. Tem o pessoal da Asset. Tem o pessoal da... Enfim, vão ter os diversos produtos lá. Tem as outras Asset que a gente também oferece na plataforma. Tem uma porção de coisas que o cara pode usar para fazer exatamente isso. Mas eu acho que para o cara fazer isso... E essa é a grande dificuldade da Associação de investimentos, cara. Que ele tem que forçar o cara a fazer essa introspecção. Porque senão chega aquele cliente taxeiro. Ah, quanto você paga no CDB e tal, não sei o quê. Esse cara, entendeu? Ele é uma perda de tempo para todo mundo, no final das contas. E o engraçado, o louco é que o assessor de investimentos, ele necessariamente precisa entrar na vida do cliente. Total. E assim, acaba que é um relacionamento que o cara vai falar... Puta, meu. Então, estou querendo casar daqui a dois anos. Cara, você fala de assuntos... Você fala de assuntos que eu não falo com... É, exato. Com amigos. Você não fala com amigos. Você fala de dinheiro com amigos. É um assunto... Por que você disse que você respeita e admira... Cara, é um difícil, cara. É um trabalho. O cara tem... Ele precisa de tantas habilidades. Ele tem tantas atribuições ao longo do dia. Ele tem que ser um gênio do processo de administração do tempo. Ele tem que ser literalmente um gênio disso. Tem que ser extremamente inteligente, emocionalmente inteligente, para falar qual é o meu objetivo aqui e como é que eu faço isso da melhor maneira mais eficiente e rápida possível. Porque o dia vai acabar antes, se eu bobear aqui, o dia acaba. Então, esses caras são os caras que se destacam. É o cara que consegue perceber o que é importante para o cliente dele, para ele progredir. O tempo é um ativo, né? Ele não consegue escalar o relacionamento dele, né? É difícil, cara. É bem difícil. Ele consegue escalar. Ele consegue escalar na base... É, não. Por exemplo, eu estou pedindo indicações. Estou fazendo um bom trabalho para vocês. Tem algumas pessoas que você acha que você poderia me passar, que acham que poderiam se beneficiar desse trabalho que a gente está fazendo? Eu tenho os meus colegas que trabalham do mesmo jeito que eu. O pessoal da minha equipe trabalha do mesmo jeito que eu. E a gente escala, sim. A gente tem um método. E daí é que é a diferença, mal fazendo a propaganda, é a diferença do que a gente está fazendo na EQI. A gente tem essas áreas de suporte que permitem que as pessoas trabalhem desse jeito sem perda da qualidade de um assessor para outro. Tem diferença, naturalmente, mas se o cara entrar no processo, o processo é super relevante, ele consegue dar um excelente atendimento. Para patrimônios, que se o cara for parar num banco, ele jamais vai ter esse nível de atendimento. Isso é interessante, né? Qual é o modelo de diferenciação que você acha que é preciso para você ter um plus, um a mais no mercado de assessoria de investimentos para o cliente? Tem muita assessoria que bate no peito, dizem, não, a gente atende o cliente prava e tal. Não, a gente vai... A gente acha que o Juliano montou um modelo de negócio, o Juliano é o fundador da EQI, ele montou um modelo de negócios que lhe é escalável por causa disso. A gente tem esses componentes, essas áreas de suporte, tem todo um pessoal de consulting que está lá olhando o tempo inteiro, medindo, olhando o processo, como é que é a jornada do assessor, a jornada do cliente, fazendo melhorias o tempo inteiro, padronizando o que dá para padronizar, o que é padronizável e tal. Tem áreas de suporte como a minha, dando ferramentas e material para o assessor trabalhar. É isso que torna escalável. Então, a gente desce num nível bem mais baixo, a gente consegue fazer isso a partir de patrimônios de 100 mil reais, 200 mil reais, a gente já tem um atendimento que, se você for falar desse tipo de patrimônio em qualquer lugar, o cara não chega nem perto do que a gente é capaz de oferecer. O que é isso?